Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e terminou o Campeonato Europeu de Times, antes de mostrar a classificação, falar da Noruega, do Magnus Carlsen, vamos ver a partida que praticamente transformou a classificação final, uma das partidas mais importantes de todo o Campeonato Europeu, de brancas, vocês estão vendo o grande mestre Alexandre Predic da Sérvia e de pretas, o jogador de 2.708 de rating feed, Martirosian da Armênia, vamos para essa partida e depois vamos ver a classificação que causou essa partida aí, a branca joga um peão-dama com D4, preta vem com cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, antinizoíndia, D5, cavalo C3, cavalo VD7, peão toma, peão toma e bispo G5, estamos no terreno do gambito da dama recusado, a variante ortodoxa é uma das mais jogadas na história do xadrez, bispo B4, a preta resolve jogar aqui com a cravadinha, ao invés de jogar bispo E7, tirando a própria cravada, joga bispo B4, E3 e agora H6, bispo volta e o preto está confiante, já veio para cima aqui, atacou o bispo, bispo G3, cavalo E4, como está a situação dessa partida aqui? Se o grande mestre que tem um rente mais alto, o grande mestre da Armênia vencer, a Armênia consegue ali segurar, empatar o match, então ele é obrigado a vencer, por isso que ele começou a jogar com tudo aqui em cima do Alexander Predic da Sérvia, Bom, o grande mestre da Sérvia jogou dama C2, H5 ameaçando H4, protegeu e agora cavalo toma bispo, tomou, arrebentou estrutura, mas a preta também está toda esburacada, jogou dama E7, bispo veio para D3, deixou o peão aqui e Gabriel, agora toma e já era, nada disso, jogou cavalo F6, Por que pessoal? Se você toma, aqui é um erro, aqui é um erro porque esse rei vai ficar muito exposto, depois de rei D1, eu já estou ameaçando esse aqui ó, já ganhando tua dama, e se você tira a dama já cai o cavalo, bom, teoricamente você vai tomar o cavalo para não perder e atacar, só que agora depois de dama toma, você tira da minha, vem torre, seu rei também vai ficar mal colocado, E aqui depois que o rei sai, os computadores não gostam nada, nada dessa posição das pretas, a branca vem com muito ataque, o bispo não está desenvolvido, então por isso, o grande mestre não aceitou cair nesse negócio aqui, vamos voltar para a partida, jogou cavalo F6 mesmo, Roque, e agora C6, defendeu ali o peão de D5, E4, vai arrebentar o centro, claro, o adversário está com o rei no centro, vamos abrir linhas, joga bispo, toma, peão toma, cavalo toma, bispo toma, peão toma e aqui cavalo G5, ameaçou, cavalo toma F7, jogou F5 e agora dama impedindo o Roque, e também está atacando esse peão, caso esse bispo desenvolva para D7, e também impediu bispo E6, bom, está difícil do preto rocar, então joga B6 justamente para lidar com esse bispo, e agora A4 ameaçando A5, o preto não tem um Roque sossegado mais nessa partida, por isso, as brancas já estão com vantagem aqui, joga torre F8, A5 chumbando a lá da dama, D5 e agora A6, impedindo justamente o desenvolvimento, jogou dama D6 e agora vai abrir linhas, C4, bispo E6, D5 ponto de exclamação, esse lance força a abertura das colunas, joga peão toma, peão toma, bispo toma, dama toma cheque e dama C6, é claro que você não vai trocar essa dama numa posição de ataque e com um peão a menos, senão você vai ser enviado lá para o Alasca, pelo seu próprio time, então ó, dama E2 ameaçando aqui ó, o peão para dar cheque e rei E7, torre B1 ó, já está ameaçando, torre B7 cheque, defendeu e foi para as trocas, e nesse momento, o branco joga dama E3, ameaçando o ardiloso, dama toma 7 cheque, torre B6 cobrindo, e agora dama D4 ameaçando o cheque do outro lado, esse que é o problema né pessoal, do rei ficar aqui no centralizado, as pretas não consideraram as regras clássicas do xadrez, estão sendo punidas, joga dama D6, torre D1, ameaçou o bispo agora, bispo sai para F7, tem que ser essa casa para impedir o cheque também, jogou dama E3, voltou a dama, despacito atacando a dama, bispo voltou defendendo, agora a dama volta a ameaçar o cheque, torre cobre o cheque, e agora dama E5 voltando a ameaçar o bispo, e pessoal, para onde que esse bispo vai? Agora para onde que esse bispo vai? Não pode sair, que senão cai a dama, ali na pressão no tempo, os dois jogadores estavam mais ou menos com 5 minutos, o preto pendura uma peça, tá vendo? O jogador de 2700 e carambola de rating feed ainda pendura a peça, jogou Torre toma 6 atacando a dama, dama toma bispo e eles vão entrar nesse finalito, finalmente a branca, quer dizer, a preta respira de sair do ataque, mas o custo foi alto, né? Perdeu uma peça, vamos ver esse finalito, Torre A6, A3, Torre toma peão, Torre toma, Torre toma, já ameaçou cheque ganhando esse peão, difícil a defesa, ele avança e cavalo F3, esse peão já está condenado, está muito avançado, jogou A5 e agora Torre toma H5, A4, Torre cheque, sai e agora avança o peão, o peão está controlado e esse peão está avançando com o destino à glória, o adversário se fosse individual deveria ter abandonado, mas é por equipe, então ele tem que tentar até onde puder, joga H6, A3, olha lá, ainda tem esse peãozinho, a última esperança, H7 ameaçou coroar, volta o rei para defender e agora Torre cheque, agora o rei fica preslinho, lá onde dorme a coruja e cavalo ameaça mate e o pior, ele também corta a casa que a Torre defenderia o mate, e ele joga cheque, sai e volta, cavalo toma a Torre e joga A2, está vendo? Não abandonou até o último segundo, agora sim vai abandonar porque tem esse mate sem defesa, é mole, que massacre levou o martirosiano da Armênia e com isso a Sérvia ganhou, a Sérvia foi a grande campeã, apesar da Alemanha ter feito um grande torneio, vamos ver a classificação? Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou no final a classificação dos times, olha lá, deixa eu melhorar esse layout aqui para vocês, deixa eu passar aqui, vocês já estão vendo a Sérvia ali com a medalhinha, grande resultado para a Sérvia, deixa eu trazer aqui, agora será que eu consigo pegar a pontuação final? Acho que eu não consigo, vou melhorar esse layout para vocês aqui, vamos ver a classificação final, beleza, agora, agora, peguei, vamos lá pessoal, então a Sérvia, ela foi ouro empatada com a Alemanha que fez um grande torneio, aliás, a Alemanha foi a única seleção que não perdeu nenhum match, a Sérvia perdeu justamente para a Alemanha, mas o critério não era Schurin, o que quer dizer isso? O Schurin joga todo mundo com todo mundo, aí o confronto direto, a Alemanha teria sido a campeã, mas não, era suíço, sorteio, e a Sérvia conseguiu ali, por conta da pontuação de tabuleiros, um ponto a mais, fez um ponto a mais nos tabuleiros, ficou melhor no critério de desempate do sistema suíço, e com isso, Sérvia com sete pontos e meio, e a Alemanha com sete pontos e meio, terminaram nas respectivas primeira e segunda colocação, Vicente Keimer fez um grande torneio para a Alemanha, a Armênia, que vocês viram a partida do Martí Rosio que perdeu, ele se recuperou no torneio, fez um grande torneio também, mas não deu, a Armênia, contudo, terminou na terceira colocação. Olha que interessante, a Sérvia no papel, ela não tem os maiores rentes, dá uma olhada, passou pela Romênia, a Romênia com quase todos os jogadores com mais rente que ela, passou ali pela Inglaterra, a Inglaterra com jogadores com 100 pontos de rente a mais que os tabuleiros, então, pessoal, isso que eu falo, rente não é também tudo, né? A Sérvia, apesar de estar com uma pontuação de rente bem abaixo das top 10, ou meio parelha, ele conseguiu pegar a medalha de ouro. A Noruega, vamos falar sobre a Noruega agora, a Noruega terminou na décima terceira posição, perdeu a última rodada porque o Magnus não participou, hein? O Magnus não quis participar na última rodada, ele disse que queria terminar ali por cima no torneio, não vi maiores explicações, contudo, ele ficou feliz com o resultado depois da última vitória sobre o Jorgen van Forst, falou que jogou ali no estilo do Karpov e tal, e com isso, a Noruega, o Magnus jogou quase todas as partidas, conseguiu fazer um bom resultado aí, o Magnus virou no final, estava fazendo um torneio ruim, mas conseguiu virar no final, e acabou ali mais ou menos no 0x0 no renting. Certo, pessoal? Era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço para todo mundo, tchau, tchau!